Eu assumi a presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência na Comissão de Assuntos Sociais, é uma subcomissão permanente. Nós vamos acabar essa sessão aqui, daqui a pouco, quando terminar, senador Paulo Paim. E vamos para lá, onde nós vamos também dedicar a nossa sessão ao debate do Dia Mundial da Concientização do Autismo, com a presença da senhora Adriana Alves, presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, com o senhor Fernando Cota, que é coordenador de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal, e com o senador Wellington Dias, que também vai falar sobre esse Dia Mundial. Quero dizer a todos os senhores e senhoras que amanhã, no Rio de Janeiro, senadora Marta, às 18 horas, o Cristo Redentor vai estar sendo, no caso, foi antecipado um dia no Rio, mas vai ficar até o sábado, o Dia Mundial da Concientização do Autismo é o dia 2, mas no dia primeiro já, no Rio de Janeiro, às 18 horas, o Cristo vai ser iluminado, as cores de azul. Nós confirmamos, eu vou estar presente, mas confirmamos a presença também do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de um grupo de deputados estaduais, da deputada Aspazia Camargo, que é mãe de um autista. E no sábado, aqui, o senador Paulo Paim já deve ter falado. O presidente Sarney confirmou a presença dele, junto com o senador Paulo Paim, com o senador Wellington Dias, senador Cristóvão, senador Pedro Simón, que também esse Congresso Nacional vai ser iluminado. Então, eu acho que no Piauí também vai ter uma série de iniciativas, em São Paulo vai ter uma série de iniciativas. Então, eu acho que está sendo muito interessante esse momento que nós estamos vivendo aqui.